Aqui é o André do Switch em Brasil, no primeiro vídeo do dia de hoje eu quero falar sobre jogos de exercício, né? Porque eu tô fazendo uma live diária de exercício, é bom, menos ontem, ontem eu não consegui fazer porque eu tava no banco resolvendo os problemas e demorou pra cacete, eu cheguei em casa bem de tarde já Mas enfim, tá? Hoje vai ter de volta, foi só ontem mesmo por causa de problemas aleatórios que eu não tava prevendo, tá? Mas enfim, eu quero falar sobre esses jogos, tipo Just Dance, Fitness Boxing, enfim, né? Ring Fit Adventure, Zumba e etc Eles funcionam, né? Porque assim, eu sei que eu faço eles e eu perco peso, mas logo depois eu ganho de novo, tá? Por que que isso acontece? Porque eu perco a motivação quase sempre e aí eu paro de fazer Mas isso é um negócio meu, tá? Porque eu começava a fazer com a Daisy, aí a Daisy cansava E aí eu fazia sozinho um tempo, e aí depois de um tempo fazendo sozinho eu meio que perdia a vontade e etc Até por isso que eu tô fazendo a live pra eu não perder esse ânimo de continuar fazendo, beleza? Mas assim, quais que são as vantagens, né? No caso de você ter um jogo desses ou você simplesmente numa academia e etc Bom, eu posso falar assim, são duas grandes vantagens, tá? Primeiro é o horário, beleza? E a segunda grande vantagem é que você está em casa E por que que tá em casa é uma grande vantagem? Aí depende de pessoa pra pessoa, tem pessoa que é mais tímida, que não tá muito confiante com o corpo ainda Não tem coragem numa academia e etc Não sente confortável, não tô aqui pra julgar ninguém E beleza, o fato de você poder fazer dentro de casa é uma grande vantagem Até que você seja confortável, por exemplo, pra ir numa academia Mas eu acho que o fator mais importante é tempo Por que tempo? Porque assim, se você tem... Claro, você... não tô nem falando de jogos, tá? Você pode ter aparelhos, etc, dentro de casa Mas se você tem esses negócios dentro de casa Você não tá limitado aos horários da academia Ah, é claro que vai ter academia 24 horas É claro que vai ter academia que abre até meia-noite Como eu falei, existem academias até 24 horas, etc Mas essas academias aí costumam ser mais caras Você tem que pagar uma mensalidade No caso de um jogo desse, você paga uma vez só E já vem todo o equipamento ali pra você utilizar e etc Tá? Então assim, você tem essa vantagem do tempo Né? Você pode fazer em qualquer momento que você queira E como eu falei, né? Numa academia você tá... você tá limitado ao horário Ao preço que você vai pagar Existem academias 24 horas? Sim, existem Elas costumam ser bem mais caras, etc Mas de fato elas existem Se você tiver dinheiro, beleza Ou você pode, que nem eu falei, né? Você gasta um dinheiro com um jogo desses Com videogame, vai com jogos Seja o fitness boxing Seja o ring fit ou qualquer outra coisa E aí você tem uma espécie de uma... De uma mini academia na sua casa, tá? E esses jogos, etc, funcionam? Sim, eles funcionam, tá? Eles funcionam de verdade E se você ver o resultado de pessoas que não param Que nem eu, você vai ver que muita gente de fato Perdeu peso com esses jogos e etc Mas, é... o grande... A grande diferença que eu vejo, né? Principalmente minha, tá? É que... Além de você ter que fazer esse exercício Isso tem que vir junto com uma reeducação alimentar e etc Obviamente E assim Quando você faz academia, propriamente dito Você meio que... É... Você tá num meio ali E você acaba fazendo essa reeducação Porque você tem instrutores, etc Pessoas te acompanhando Isso aí vai te ajudando, tá? Quando você tá sozinho em casa Supondo que você não tenha um nutricionista Nem nada do tipo e etc É... É claro, é muito mais difícil você fazer Essa reeducação alimentar sozinho, tá? E... Mas é aquele negócio, né? Quando você tem numa academia Se você tem um instrutor Você tem alguém lá te incentivando A fazer todos os dias E aí, quando você tá em casa Você tá dependendo de si só Então, assim É claro que esses jogos funcionam Mas depende muito mais do seu mental De manter De continuar fazendo, etc Do que no caso de uma academia Que vai ter alguém te incentivando a fazer E... E te acompanhando e etc Tá? Eu, né? Na época que eu tava É... Perdendo peso pra ser comissário de bordo Eu precisava chegar nos 80 quilos Eu tava pesando, acho que em 98 Em... Um mês e meio Eu cheguei nos 80 quilos E eu tava fazendo academia Todo dia Todo dia De segunda a segunda É... Duas horas É... Uma hora e pouco de esteira E uns 50 minutos de musculação E eu tava lá todo dia Todo dia Todo dia Com o instrutor Fazendo Porque eu queria Né? Chegar nesse objetivo De virar comissário de bordo, né? Aí, beleza Depois isso passou Fui fazer faculdade E etc Aqui Quando eu morei em Vancouver Nas séries Eu também comecei a fazer academia Todo dia Todo dia Todo dia E... Aqui em Edmonton Começou a pandemia E etc Eu comecei... Eu optei por começar a fazer os exercícios em casa E eu vejo assim É... Do mês que eu fiz exercício Todos os dias Isso aconteceu Acredita em mim Teve um mês que eu fiz exercício todo dia É... Eu percebi que a... Que tanto a perda de peso E etc Foi muito similar A época que eu fiz academia Ou seja Estava funcionando Tanto quanto uma academia Também funciona Mas é aquele negócio, né? A parte mental De você fazer exercício em casa É muito importante E isso atrapalha No meu caso Demais Por causa de estresse E etc E problemas dentro de casa Eu acabo desistindo Como eu falei É mais difícil Isso acontecer em uma academia Mas o fato é Se você for regular Esse tipo de exercício Ajuda-o e muito Tanto Os mais aeróbicos Como é o caso do fitness box E do just dance Que o foco realmente é Queimar calorias É perder peso Quanto Um ring fit Que além de te ajudar A perder peso Ele também dá Uma fortalecida Nos músculos Porque querendo ou não Você está fazendo Uma espécie de musculação Tá? Né? Vamos dizer assim Se você pegar Os exercícios dali São vários exercícios Realmente de musculação Você tem abdominal É... Você tem o negócio De... Sabe? Que seria equivalente Ao puxar as argolas Para você fortalizar Essa parte aqui do corpo Né? Você tem o negócio De puxar atrás Isso aqui Então assim É como se você Tivesse fazendo Uma academia mesmo Né? O ring fit Ele é um aparelho Que substitui Aí É tipo Uma mini academia Claro Não dá para comparar Né? Com aparelho de academia Mesmo Né? Porque senão Você pode comprar Uma academia Para ter em casa Mas Dando as limitações Dele Ele serve muito bem O propósito Tá? E eu não tenho Nenhuma reclamação Dele do tipo Né? Para mim Funcionou muito bem E de fato Ajudou mesmo A aumentar a estamina E etc Eu gostei bastante Mas enfim Vale a pena comprar Esses jogos Para fazer exercício Aí entra no caso Do Do mental Tá? Se você Não consegue Manter Por conta Esse tipo De exercício Não adianta Você comprar Esses jogos Tá? É igual A galera Que paga A mensalidade Da academia E nunca vai Sabe? Não adianta Você pagar A mensalidade Da academia E aí não cair Tá? E assim como Você não adianta Comprar esses jogos E sei lá Comer uma feijoada Todo dia Né? Então não adianta Nada Você fazer uma hora De fitness boxing E aí depois Você comer Sei lá Uma hora De feijoada Entendeu? Não vai bater Sabe? Não bate Não vai dar certo Mas Se você acredita Que você vai manter O exercício E você vai continuar fazendo E vai praticar E vai se reeducar Beleza Esses jogos Valem muito a pena Não importa qual você queira Desde o Zumba Até o Até o Ring Fit Todos eles funcionam Como eu falei Zumba Just Dance Fitness Boxing Etc Todos eles tem um foco Mais no aeróbico Que é só queimar Queima de caloria mesmo Já o Ring Fit Tem esses dois lados Né? Você tem uma parte Mais aeróbica Uma parte mais muscular Mesmo Pra você fortalecer Os músculos Tá? Então assim Se você tá pensando Em comprar algum desses jogos Compre Se você for manter Se você for fazer Uma reeducação alimentar Talvez procurar Um Um É Um nutricionista E Se você não quiser Pagar por um nutricionista Procurar alguém Na internet Existem vários Enfim Vários fóruns De nutricionistas Que dão uma Uma certa ajuda Né? E aí você Mantém os seus exercícios Tá? Não faça que nem eu Que comece e para Comece e para Comece e para Que não vai dar certo Tá? Mas Pelo menos Eu consegui manter Meu peso Então pelo menos isso Né? Eu não engordei Por exemplo Na pandemia Eu não fiquei mais gordo Eu mantive O gordo que eu estava Já serviu Para alguma coisa Então é isso aí galera Eu vou ficando por aqui É um vídeo diferente Aí Porque né? Agora que eu tô fazendo A live de exercício Para perder peso Todo dia Eu imaginei Que um vídeo desse Faria sentido Então é isso aí galera Eu vou ficando por aqui Valeu Falou Abraço Até a próxima E fui!